Se você não desenha bolo, você tem que pelo menos explicar para o seu cliente. Falar assim, olha, você quer, sei lá, um bolo de quatro andares descendo em cascata com orquídeas amarelas, né? Aí você mostra, você pode até desenhar, olha, ele vai ser assim, ou então você vai mostrar uma foto para ele. Falar assim, olha, eu vou usar isso daqui como referência e a gente mostra uma paleta de cores para o cliente escolher. Então, você não precisa necessariamente desenhar o bolo. Mas as referências para o seu cliente, você tem que passar assim. Eu nunca fui de desenhar bolo, eu nunca gostei. Mesmo porque, gente, meus desenhos eram uma porcaria, ninguém ia entender. Eu já vi você fazendo o planejamento do bolo. O planejamento eu fazia. Você faz... Assim, quando a gente vende bolo, é muito difícil a gente falar para o nosso cliente que, ah, eu vou ver na hora aí o que a minha criatividade me leva e aí eu vou fazer seu bolo. Ninguém vai aceitar. Às vezes tem uns loucos que aceitam, né? Eu tinha cliente, por exemplo, que falava assim, Bruna, eu confio muito em você. Eu só quero que siga essa paleta de cores, faz o que você quiser. Aí, show de bola, beleza, né? Mas a maioria dos clientes quer saber que bolo que você vai entregar para ele. Ele está certo, né? Ele está pagando um bom valor por isso. Eu espero que vocês estejam cobrando um bom valor por isso, né, gente? E aí, isso tem que ser planejado. Então, se você não sabe desenhar bolo, né, faça um planejamento. Crie uma paleta de cores, mostra para ele referências, fala assim, olha, eu não copio o bolo. Isso é muito importante, tá? Eu sempre falei isso para os meus clientes. Cliente que vinha com referência de bolo de fora, eu sempre falo assim, olha, eu não faço cópia de bolo, tá? Mas eu vou usar, sim, uma inspiração nas cores, nos itens que você me pediu. E aí, ele não, beleza, tudo bem. E aí, você tem que dar um caminho para o seu cliente. Tem muita gente que gosta de desenhar bolo e isso, né, está super certo. E tem uns loucos que são igual eu. Aí, depende qual a linha que você quer seguir.